Sou o Luciano Lorenzoni, produtor rural e técnico agrícola em Juiz, Rio Grande do Sul. Comecei a usar de farm na safra 2019-2020 e já fiz a contratação para a próxima safra. Apesar da estiagem que prejudicou o rendimento na nossa região, vi muitos ganhos com o uso da plataforma. Ela é simples de usar e agora com a nova versão ficou melhor. Mais completa, com mais recursos e pelo que pude notar, está mais sensível às mudanças climáticas. Com o uso da Digifarms, consegui fazer comparativos de eficiência dos fungicidas e de misturas. E reduzir os custos da aplicação. Com isso, consegui cobrir o investimento da plataforma e ainda sobrou dinheiro. Antes, eu pensava que aumentar a dosagem aumentaria a eficiência. Mas, uma coisa que aprendi usando a Digifarms foi que isso não funciona assim na prática. E a minha produção, apesar da estiagem, foi muito boa. Tive uma área com rendimento de 54 sacos por hectare. Também fiz uma comparação entre uma área que eu planto e a área próxima de um vizinho. No período, eu colhi 40 sacos por hectare e ele colheu 14 sacos. Sendo que ele fez 3 aplicações calendarizadas. Eu fiz 5 aplicações, conforme a indicação da Digifarms. Nessas duas aplicações extras, tive um custo de menos de 3 sacos por hectare. O menor rendimento foi de 37 sacos por hectare, em área de pisoteio. Fechando uma média geral de 40 sacos por hectare, mesmo com toda a estiagem. Ano passado, contratei muito próximo do início da primeira aplicação. E nesta safra, 2020-2021, já comecei a trabalhar com a plataforma. E pretendo economizar mais do que o ano passado, pois terei mais tempo para fazer a programação e os comparativos. Eu recomendo a Digifarms, porque ela me ajuda muito a fazer os comparativos eficientes dos fundicidas e das misturas. Em cada aplicação, ia escolher a variedade mais resistente às doenças. Com isso, tenho tranquilidade para fazer a programação das aplicações e não ficar na dúvida se aplica ou não. Vale se alentar que a Digifarms também disponibiliza vários webinars durante a safra. que auxiliam na tomada de decisões.